Horas e nove minutos aqui na capital, a gente já recebe aqui o candidato a prefeito de Manaus, Amor Mandel, para participar do nosso momento especial. O quadro O Candidato, onde você vai conhecer todos os candidatos à prefeitura de Manaus. E a gente começa nesse primeiro momento com um bate-papo com perguntas diretas, feitas por comentaristas, feitos por pesquisadores políticos. E a primeira pergunta, candidato, é a Manaus enfrenta alguns desafios relacionados à gestão pública e transparência desses mesmos gastos públicos. Quais medidas o senhor adotaria para garantir uma administração eficiente e transparente? Manaus hoje é uma das cidades menos transparentes do Brasil. E eu falo isso com base nos levantamentos, inclusive, de instituições internacionais, como a Transparência Internacional e instituições como a Open Knowledge Brasil, que fazem esse levantamento entre as capitais brasileiras. Nós pegamos ali cada ponto do índice de transparência e dados abertos e absorvemos isso para o nosso plano de governo e internalizamos com propostas para a prefeitura de Manaus. E a primeira delas é transmitir 24 horas por dia cada uma das obras públicas da cidade de Manaus, para que você, que está nos assistindo, possa conferir se o material está sendo desviado, se a obra está paralisada, se ela está correndo direitinho, se vai atrasar ou se não vai. Isso, você vai ter o poder na palma da sua mão, 24 horas por dia, pelas câmeras que vão transmitir isso através das redes sociais, do YouTube e também na propaganda institucional da própria prefeitura de Manaus. Candidato, uma outra pergunta que eu tenho para o senhor é... Com uma cidade em constante expansão como Manaus, quais serão as suas estratégias para lidar com a crescente demanda por infraestrutura e serviços públicos de qualidade? Mais de um bilhão de reais foram investidos em asfaltamento na cidade de Manaus com a promessa de asfaltar em 10 mil ruas. Apesar disso, quatro anos depois, menos da metade dessa promessa foi cumprida pela prefeitura de Manaus. Com o uso de propostas e de mecanismos de transparência, de combate à corrupção e também com o planejamento adequado, nós pretendemos ali não apenas acertar nesse que deveria ser o feijão com arroz da prefeitura de Manaus, o asfaltamento das ruas, mas pretendemos também expandir a rede de intervenções viárias e de infraestrutura da prefeitura de Manaus. Faremos isso com o planejamento que está lá no nosso plano de governo, o mais completo do Brasil, que prevê, dentre outras coisas, intervenções no centro de Manaus e em todos os bairros e zonas da cidade. O centro de Manaus, para quem não sabe, afunda alguns centímetros por ano devido à falta da área da infraestrutura e de saneamento básico nessa área da cidade. As galerias que foram construídas lá, na época dos ingleses, há quase 100, 200 anos atrás, continuam sendo as principais alternativas e estruturas que tem em Manaus para o escoamento de água da chuva naquela região. E a cada ano, elas afundam um pouco mais e colocam em risco aquelas casas e prédios do centro de Manaus, agravando o problema do alagamento que os comerciantes já enfrentam lá. E, candidato, qual será a sua estratégia para atrair investimentos privados para Manaus, principalmente nos setores essenciais, como infraestrutura e tecnologia? Como você pretende incentivar a criação de empregos e o desenvolvimento econômico na cidade? Manaus tem que ser uma cidade boa para se viver, para se investir e para se visitar. Essa é a tride de uma cidade que dá certo. Uma cidade que pode receber investidores, que pode receber turistas e que tem pessoas com uma qualidade de vida adequada para viverem e trabalharem. Como nós faremos isso para atrair os investimentos? Primeiro, só se investe em uma cidade que tenha ali uma boa qualidade de infraestrutura e um bom uso do dinheiro público. Ninguém quer abrir uma loja numa cidade ali acometida por problemas como a falta de segurança, falta de infraestrutura, alagamento no centro e em outros bairros periféricos, dentre outras questões. Segundo, a partir ali de programas de captação de verbas internacionais, como os programas do Banco Mundial ou os programas do Banco Interamericano de Desenvolvimento, nós conseguimos levantar ali um montante de dinheiro que a Prefeitura de Manaus poderia ter recebido, que em valores atualizados representa mais de meio bilhão de reais, sem necessidade de precisar pagar isso, como se um empréstimo fosse 100% do dinheiro, uma vez que o programa incluía ali questões para o desenvolvimento e a Prefeitura só teria que entrar em boa parte disso com a contrapartida de também investir, ou seja, de desobrar a cada um real do Banco Interamericano de Desenvolvimento, a Prefeitura teria que entrar com mais um real ou algo do tipo, e mesmo assim a Prefeitura não o fez, perdeu a oportunidade, perdeu o prazo para enviar a documentação. A partir da inserção ou reinserção da Prefeitura de Manaus em programas internacionais como esses e outros das Nações Unidas também, nós poderemos captar mais verba, fazer com que Manaus seja uma cidade cada vez melhor para se investir e para se viver, e que os investidores queiram ali desenvolver as suas atividades econômicas na nossa cidade. Também temos ali uma previsão de uma série de políticas de desburocratização, temos um levantamento ali mostrando, por exemplo, quantas placas as leis municipais exigem que se tenha um restaurante. E olha, se você que é empreendedor, que tem um restaurante, fosse seguir todas essas leis, a gente teria aí pelo menos umas 10 placas penduradas ou expostas em cada mesa de cada restaurante. Isso é um absurdo e não dá para se tolerar que a burocracia dificulte ali a geração de empregos e de renda para a cidade de Manaus. Por isso, nós vamos acabar com isso e sintetizar tudo, toda essa legislação burocrática em uma única lei. Candidato, é claro que a nossa cidade tem passado com questões de desorganização na relação ao crescimento, crescimento desordenado e que muitas das vezes invade áreas verdes de preservação. Como é que o senhor pode, no seu plano de governo, como é que o senhor pretende harmonizar crescimento da nossa cidade com a questão preservação ambiental? Um grande exemplo de área verde que está sendo invadida até mesmo pela própria Prefeitura de Manaus é a obra da nova sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Você que está nos assistindo deve conhecer o Parque dos Bilhares. Lá, algumas dezenas ou centenas de árvores estão sendo derrubadas para construir um prédio com o argumento de que isso servirá para defender o meio ambiente. Ora, como defender o meio ambiente derrubando árvores? Essa é uma pergunta que eu gostaria de fazer ao prefeito na TV Norte. Como prefeito de Manaus, nós temos um programa completo de arborização e de proteção do meio ambiente. Como faremos isso? A partir do concurso da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Mudança do Clima, nós faremos com que a Secretaria volte a ter a capacidade que não tem há décadas de fiscalizar as denúncias de corte irregular, de invasão de áreas de preservação, dentre outras questões. Da mesma forma, como o prefeito de Manaus, vou dar o exemplo. A Prefeitura de Manaus não vai, como nessa gestão, derrubar árvores, como fez lá na Avenida Fidiane Salles ou como faz lá no Parque dos Bilhares. A preservação ambiental é imprescindível para que a gente possa combater a proliferação das ilhas de calor, o desgaste e a degradação ambiental nos nossos igarapés da cidade de Manaus e também melhorar a qualidade de vida aqui para as pessoas que vivem na nossa cidade. Afinal de contas, Manaus já é uma das cidades mais quentes do mundo e a Prefeitura de Manaus ainda colabora para essa cidade ficar ainda mais quente. Pelo amor de Deus, né? E candidato, o trânsito de Manaus já é caótico, tem se tornado um problema já há anos, conhecido por toda a população. Ele vem aí se desgastando há décadas. O senhor tem alguma proposta aí que vá, concreta, resolver esse problema? Não uma, mas dezenas de propostas estão lá no nosso plano de governo maior do Brasil. Uma delas é a de adotar de verdade os programas com inteligência oficial de controle ali dos sinais da nossa cidade. Hoje, apesar de a Prefeitura ter ali a iniciativa de supostamente implementar esse serviço, ele não funciona da maneira adequada. Precisamos reunir com as empresas que prestam esse serviço e também com o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana para que os dados coletados através dessas câmeras que fazem uso de inteligência oficial possam ser 100% aproveitados pela autarquia da Prefeitura de Manaus. Isso pode ser utilizado e deve ser utilizado também pelos engenheiros de tráfego da Prefeitura de Manaus ali naquelas intervenções para melhorar o fluxo de trânsito. Temos também algumas propostas de intervenções viárias na Prefeitura de Manaus para que a nossa cidade tenha ali um fluxo melhorado e aperfeiçoado do trânsito em áreas de pico. É hora de o senhor participar agora das perguntas e respostas do nosso quiz. Então, para você que nos acompanha aqui na tela da TV Norte Amazonas, hoje a gente está recebendo o Amor Mandel, com o nosso quadro que estreia O Candidato, aonde também tem a parte do quiz. E aí? Aí o senhor vai sortear agora uma pergunta. Vamos lá. Vou dar uma mexida aqui. Aí o senhor fala a pergunta e o número da pergunta, por gentileza. A pergunta é a de número 19. Exemplos de como a Prefeitura pode apoiar os pequenos negócios e gerar emprego e renda. Está aí a pergunta. A Prefeitura de Manaus hoje, por exemplo, lá na feira do produtor, está, através daquela intervenção viária, colocando em risco o emprego e a renda, a oportunidade de sustento, de colocar comida na mesa das dezenas ou centenas de feirantes que lá trabalham. Como prefeito de Manaus, a minha proposta é, primeiro, em cada uma dessas feiras, estabelecer ali um programa de incentivo para que essas pessoas possam crescer. Não apenas continuar com a sua atividade, mas crescer e diversificar as suas atividades econômicas. Segundo, como prefeito de Manaus, em uma série de intervenções, tanto nas feiras quanto em outras áreas da cidade, através da Secretaria Municipal de Trabalho, Empreendedorismo e Inovação, vamos ali abrir margem como um banco social para que o empreendedor possa, a juros baixos ou sem juros, conseguir ali os recursos adequados para a prestação das suas atividades econômicas e podem beneficiar a cidade de Manaus. Um exemplo é de quando esses feirantes ou comerciantes e pequenos empreendedores trabalham ali em eventos como o Passo a Passo para circular o dinheiro da cidade de Manaus e ajudar a nossa economia. Muito bem, candidato. Ali na tela a gente já viu o tempo e agora a gente vai se dirigir ao nosso balaio amazônico. A esse balaio amazônico que está sendo muito esperado, inclusive, por todas as pessoas... Aqui do meu logo, por favor, Laiana. E aqui nós temos expressões amazônicas e o senhor fica à vontade para escolher e também tem uma numeração, por gentileza. Vamos lá, vou pegar essa daqui. Isso aqui é o seis. Casa do sem jeito. Casa do sem jeito, vamos lá. A casa do sem jeito é uma casa de uma pessoa provavelmente muito cara de pau, uma pessoa que fica sem jeito quando é confrontada ou a gente também chama isso de forma alternativa de casa do sujeito e não casa do sem jeito. e a gente tem que colocar num... Numa situação política. Onde o senhor encaixaria esse no cenário político. Bom, a casa do sem jeito é aquela casa lá no Morro da Liberdade onde asfaltaram no primeiro dia ou nos primeiros dias da gestão da Prefeitura de Manaus só à frente daquela casa. Estou me referindo ao prefeito Davi Almeida que nos primeiros dias da sua gestão teve ali um escândalo envolvendo ali a imprensa nacional e a imprensa local quando foi noticiado ali que a primeira rua asfaltada ou uma das primeiras foi a rua da frente da sua casa. Mais especificamente só aquele trechinho ali da casa do sem jeito. Perfeito. Eu tenho mais aí mais um balaio para escolher. A gente vai nessa aqui. Comer a bio. Comer a bio é o que os geradores fazem quando a gente denuncia, por exemplo, num dossiê de mais de 750 páginas a escolhambação do transporte coletivo e mesmo assim eles continuam calados. É o que o prefeito faz quando a imprensa nacional e local denuncia contratos ali potencialmente suspeitos envolvendo a sua sogra ou a sua noiva e ele continua calado e não vem a público. Comeu a bio. Comeu a bio é o que o candidato do governador fez por meses a fio quando concursados precisavam da sua nomeação no concurso ali da Polícia Militar e só hoje, no meio da campanha eleitoral, sem que ele tenha levantado um dedo para que isso acontecesse o governador tenha feito enfim a nomeação. Também é o que ele fez quando prometeu ali um concurso para a Guarda Municipal mas comeu a bio na hora ali de de cobrar o governador como presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Comeu a bio é o que eu não faço na Câmara dos Deputados quando vejo absurdos. É o que não fiz como vereador da cidade de Manaus. Putro, por gentileza, candidato. Vamos lá. Pai d'égua. Pai d'égua é o nosso plano de governo. Nosso plano de governo é o maior do Brasil tem mais de 650 páginas feito com centenas de especialistas e eu posso te dizer que esse plano de governo é Pai d'égua. Próximo. Próximo balaio. Aqui. Chove não molha. Número 7. Bom, chove não molha é quando as pessoas ali ficam naquela naquela enrolação sem responder a perguntas como as perguntas que nós fazemos e fizemos a outros candidatos aqui no debate da TV Norte e eles continuam enrolando ali ficam naquele chove não molha. Também é o que a Câmara Municipal faz quando a gente vê ali a base do prefeito barrando requerimentos de informação importantes para que você que está nos assistindo fique sabendo aonde o seu dinheiro foi utilizado. Chove não molha é o que a Prefeitura faz quando diz que vai resolver o problema do trânsito da cidade de Manaus com obras como aquela lá da bola do produtor e não resolve. Ficam nesse chove não molha nessa enrolação. Próximo balaio, candidato. Muito bem. Número? Sem preenhar pelo ouvido. Número 6. Número 6 aqui para você que está nos assistindo. Tá. Sem preenhar pelo ouvido é o que o prefeito faz quando escuta ali os seus asseclas secretários como a ex-secretária de a ex-secretária municipal de assistência social da mulher e da cidadania de Animara quando nós denunciamos ali esquemas envolvendo o desvio de cestas básicas e que flagranteamos ali cestas básicas com itens vencidos e apesar dessas denúncias o prefeito se emprenhou pelos ouvidos e acreditou que não tinha nada de errado acontecendo na gestão dele. Também o que aconteceu quando o prefeito foi denunciado ali pelo furo a fila da vacina mas ao ser informado pelos seus secretários de que não havia nada de errado acontecendo passou a mão do secretariado ao invés de escutar as denúncias da imprensa da cidade de Manaus. Mais um por gentileza, candidato. Vamos lá. Número? Papagaiado número 25. A papagaiada é o que o prefeito faz quando pinta as calçadas da cidade de Manaus ao invés de usar essa verba quase 100, 200 milhões de reais entre tinta e mão de obra para pintura ao invés de fazer por exemplo um hospital municipal. Ele quer deixar a cidade toda papagaiada e não consegue fazer o que devia. Melhorar a saúde através de um hospital municipal melhorar a educação através do uso devido e transparente de verbas como a do Fundeb por exemplo entre outras questões. Não adianta pintar as creches pintar as calçadas se a gente não investir na valorização profissional na merenda escolar dentre outras questões ou num hospital municipal quando a gente fala de saúde. Candidato, agora o senhor tem um minuto lembrando que essas são as expressões regionais aqui da nossa cidade todos conhecem quem é de fato de Manaus o nosso balaio amazônico e agora o senhor tem um minuto para as suas considerações finais. Vamos lá. Como candidato a prefeito de Manaus eu quero falar direto com você. Parece que tudo o que eu fiz até hoje como vereador ou como deputado federal me trouxeram para esse momento. um momento onde eu que fui o mais econômico na Câmara Municipal e hoje sou o mais econômico como deputado federal do Brasil inteiro sou atacado por candidatos que gastam o dinheiro público potencialmente de maneira indevida sem economizar e ter nenhuma pena do teu bolso do dinheiro que está desimpostos como se fosse aquele que gasta. Onde eu que fui aquele que denunciou o desvio de apartamentos populares para a família da filha do prefeito de Manaus e também para servidores comissionados ou não que não tinham renda compatível com o programa quero agora resolver esse problema. Aqueles que foram denunciados aqueles que ficaram calados que comeram a bil durante a gestão do prefeito de Manaus ou que comeram a bil para o governador do estado agora estão querendo o teu voto. Cuidado! Isso é propaganda enganosa isso é gente que quer te enganar. É 23 no dia 6 de outubro. Muito bem candidato a gente agradece a sua participação muito obrigado abre e estreia esse quadro o candidato aqui no Povo na TV um dos programas mais assistidos. para o privado de Manaus. Para mais